Cidade Entrevista Muito bom dia para você que segue ligado aqui na Rádio Cidade. 99.7 depois desse show de informações com Renata Torres no Manhã Cidade, todos do Departamento de Jornalismo. A gente segue com o Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o ex-prefeito, ex-deputado e agora assessor institucional da Copa Ergais, Tony Gel. Tony Gel aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista de hoje, Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia André, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia a Tony Gel na entrevista de hoje e também a Mário Flávio. Mário Flávio, bom dia. Bom dia a vocês, bom dia também ao ex-deputado Tony Gel, que agora é assessor da Copa Ergais. Copa Ergais que tem um importante anúncio hoje para ser feito em Caruaru. Mas olha Tony, tem um operador aqui que toda vez que a gente fala qualquer notícia de Tony Gel, ele solta essa música. Oi Lali. Toda vez que a gente fala qualquer comentário de Tony Gel, ele bota essa música. Bom dia Tony. Bom dia Tony Gel, seja bem-vindo. Muito bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui com os meus companheiros de rádio, minha companheira, meus companheiros Vitória, André, Mário Flávio, com os companheiros da técnica, os rapazes lá do aquário. No meu tempo era assim. Isso. Mas tem um aquáriozinho ali. Tem sim. Era o pessoal do aquário, da sonoplastia, era assim que a gente falava. Então, alegria muito grande estar aqui com vocês. E está à disposição, especialmente, num dia muito especial para a companhia Copa Ergais, que é a empresa distribuidora de gás aqui em Pernambuco, do Estado. O Estado é o maior acionista, o sócio majoritário, tem dois sócios. E nós estamos aqui porque hoje vai ter a inauguração da base aqui próxima da Rádio Cidade, aqui no Distrito Industrial. E, obviamente, é algo muito importante para a Caruaru. Então, estou à disposição de vocês. Antes da gente falar da inauguração da base, Tony, vou falar um pouco sobre o seu trabalho que vem desempenhando na Copa Ergais, nessa assessoria institucional. E quais os principais trabalhos da Copa Ergais, digamos, aqui no interior e nessa região agreste? Eu lembro que, só complementando a pergunta, eu lembro que só tem um posto aqui que colocava gás. Hoje já está mais... É, uma meia dúzia, mais ou menos, de postos. Inclusive, tem um empresário aqui que é convidado especial da Copa Ergais para a inauguração hoje. Então, já vou fechar com ele um contrato ali quando terminar a entrada. É, o amigo Nivaldo. O Nivaldo é um grande empresário dessa área. E aquele posto ali, na saída de Caruaru, você pega o anel viário e tal, faz o balão, aí pega a 232, à direita, ali, próximo à Rancho Alegre. Aquele posto ali é do amigo Nivaldo, que é um posto muito bonito. Ele é do pessoal do Rancho Alegre, não era? E é do nosso amigo Nivaldo. Foi o posto que deu um trabalho enorme para que ele fosse ligado por conta do solo. Então, você, Mário Flávio, se lembra, e os demais devem se lembrar, que quando dá a duplicação da BR-232, houve ali muito desmanche de rocha, não é? Aquelas dinamites, aqueles estouros que algumas pessoas imaginavam em Caruaru... Implosão, né? Que era o estrondo, chamado estrondo aqui de Caruaru. Mas era ali, quer dizer, muita rocha. Então, para passar com a tubulação, o duto, para levar e ligar aquele posto, deu trabalho, deu trabalho. E o empresário Nivaldo já havia investido muito, com todos os equipamentos, que não é barato. E demorando, 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 não era culpa da Copergás, era dificuldade enorme. Mas vocês sabem que engenharia dá jeito para quase tudo, né? Abaixo de Deus, a engenharia dá jeito em quase tudo. E deu jeito ali, a gente foi trabalhando com jeito, encontrou uma maneira de passar o duto e está aquele posto ali servindo muito bem a quem passa ali na 232, aos clientes de Caruaru, que vêm do sertão, né? E que vêm do Agreste aqui para cima. Então, a Copergás avançou muito aqui em Caruaru. E a sua articulação na primeira pergunta de André, para junta a Copergás também, para essas interiorizações e outros assuntos também? É, se eu já estou lá há mais de um ano, entendeu? É porque eu acho que está dando certo, né? Graças a Deus, a gente faz o que pode, ajuda o que pode. A Copergás tem um grande presidente, um jovem, que conhece bem o mercado do Brasil e do exterior, diga-se de passagem, que é o nosso Felipe Valença. A governadora Raquel Lira tem dado todo o apoio nos investimentos da Copergás. É possível que ela anuncie mais tarde alguns outros investimentos. O próprio presidente Felipe Valença aqui anuncia os outros empreendimentos. Aqui em Caruaru, a Copergás já avançou bastante. Vários clientes foram ligados aí nos últimos 30 dias. Inclusive vai ter essa ampliação de clientes também, né? Com essa base operacional. Sim, sim, também porque aqui, nessa base operacional, a Copergás aqui armazena todo o seu material, né? Tubulação e outros materiais, né? É uma base muito bem estruturada, tá? Vocês sabem que a gente tem rede aqui até Belo Jardim e é possível que a governadora anuncie, o presidente também, se vai haver expansão dessa rede, tem outras coisas que estão para acontecer, mas eles é que devem anunciar. Além do combustível para os veículos, a Copergás também fornece outro tipo de insumo para outras... Indústria, indústria, comércio, o GNV, que é o gás natural veicular. A propósito, deixa eu falar aqui das vantagens de se ter um veículo movido a gás natural fornecido pela Copergás. Uma conta rápida aqui, aquela continha de padaria que a gente faz. Então, se você tem R$100,00, e se o seu carro tem um dispositivo para usar o gás natural, você coloca R$100,00 de gás. Você roda 300 quilômetros com esses R$100,00. Sabe quantos quilômetros você roda com gasolina? R$100,00? Fechadinho, R$166,00, dependendo. E dependendo do carro, você roda menos do que R$166,00. Mas, no máximo, R$166,00 quilômetros. E se for etanol, você roda menos, R$150,00 e poucos quilômetros. Então, a vantagem de você ter um carro a gás. E qual é a outra vantagem também? Neste momento, os sindicatos que representam os setores, o pessoal que tem o carro a gás, eles estão oferecendo o voucher de R$500,00 e oferecendo também um valor de R$500,00 de desconto para quem colocar o equipamento do gás. E, por outro lado, algumas pessoas acham que é inseguro. Sabe por que as pessoas acham que é inseguro? E é bom que a gente esclareça aqui. Porque houve alguns engenheiros populares, aqueles que nascem do povo, aquelas ideias, que colocavam um botijão de gás atrás. E uma coisa muito rudimentar. Muito rudimentar. Então, dava problema. Mas não é o caso de você ter uma empresa experimentada, com expertise para montar toda a estrutura, para receber o gás natural da Copergás, que é diferente. Você observe que não tem acidente. Não vê quantos mil veículos estão rodando a gás no Brasil. E você não... No dia a dia, você não ouve. Não é de falar que houve um problema de um carro desse. Se a empresa é habilitada, se ela está autorizada, porque também tem isso. Às vezes, alguém faz algum arranjo por aí, em algum lugar, isso pode dar problema. Mas aquela empresa credenciada, ou seja, a oficina credenciada para montar a estrutura, tem a garantia. E não há problema nenhum, não há problema nenhum. Agora, arranjo não pode ser feito. Você mexer com combustível, não pode ter arranjo. É como um avião, não é? Avião se acender uma luzinha, qualquer aliança da decolagem, enquanto aquela luzinha ali não for identificada o que é que está anunciando, o avião não decola. Em avião não há improviso. Não pode em aviação. Então, nessa questão de gás, não pode ter improviso, não. Tem que ser, tecnicamente, de acordo com os padrões. Agora, Tony, você falou que tem tubulação até Belo Jardim. Essa base de Caruaru é só para Caruaru? Se for também... Belo Jardim também teria que ter uma base? É assim que funciona? Belo Jardim tem lá a estrutura da distribuição do gás para GNV. GNV, por ali tem, tem posto lá que fornece o GNV. Mas esta base aqui é aquela base para armazenar o material, enfim, para a expansão que possa acontecer e as necessidades que acontecem, às vezes, de uma apliação aqui, de um trabalho para ligar um novo posto, para ligar uma indústria. Você sabe que a Moura, lá em Belo Jardim, é cliente da Copergás. A Moura, e é um grande cliente, e é uma empresa, digamos assim, multinacional. A Moura, salvo o melhor juízo, talvez seja a empresa que mais fornece baterias no Brasil. E fornece muito para o exterior, para muita parte do mundo, do planeta. É cliente da Copergás. Então, é preciso a gente ter uma base como esta aqui em Caruaru, que será inaugurada logo mais às 15 horas, para que toda essa região possa ter essa estrutura daqui na hora da necessidade. E como foi a sua entrada, a sua indicação, na verdade, pela governadora Calheira para a Copergás? Foi um convite da governadora, para que eu fosse para lá. E a governadora entendia que, por um pouco de experiência que a gente tem, a gente poderia fazer um trabalho para ajudar a Copergás nos vários sentidos, na interlocução da Copergás. E aí eu tive a felicidade de ter um presidente muito bacana, um cara muito bacana, e a equipe da Copergás é maravilhosa, os profissionais vestem a camisa mesmo. Quer dizer, na Copergás, todo mundo tem o prazer, é como aqui na Raicidade, todo mundo tem o prazer de trabalhar aqui. Quando eu chego aqui é uma alegria enorme, a energia é muito boa, porque todo mundo aqui é feliz, satisfeito e tal. Então, na Copergás é assim também. Todo mundo lá é feliz, todo mundo é sorriso largo e um ajuda o outro. Quando um setor tem uma dificuldade, junta todo mundo ali para ajudar. É assim. E todo mundo se predispõe a colaborar. Tudo tem que funcionar bem e vem funcionando bem. É uma empresa que dá lucro, é uma empresa do governo do Estado, que tem um resultado excelente, a Copergás. E este ano avança, o ano passado, e este ano está de vento e poupa, graças a Deus. O Tony, esse seu trabalho de articulação, mesmo bem próximo dos empresários, como é o caso do Nivaldo, que está aqui, com outros clientes lá em Belo Jardim, para a abertura de mais clientes para a Copergás, é assim que funciona? Esse trabalho mais diretamente com os clientes? Também. Também. Há setores lá que tratam muito diretamente deste caso. Quer dizer, o setor comercial é muito importante da Copergás, e quando assume um compromisso, tem que trabalhar. Abaixo de Deus, a gente tem que fazer de tudo para cumprir aquele compromisso. Foi o caso, por exemplo, do posto do amigo Nivaldo, que ele já sofria, passou muito tempo sofrendo, porque a coisa não andava, dificuldade enorme, e eu só disse a ele que eu fui convidado para ir para a Copergás quando realmente eu já estava com a carteira assinada, digamos assim. Aí fui e liguei para ele. Eu disse, agora vamos lutar, meu amigo, para ver se o seu posto sai. E graças a Deus, foi ligado. Foi uma vitória nossa, uma vitória da Copergás, de toda a equipe de engenharia, de toda a equipe do comercial. E uma vitória do atual presidente também, porque foi um posto que deu trabalho por conta do local onde está o posto e das rochas, naquelas rochas sólidas. Para você poder fazer o furo para passar a tubulação não foi fácil. Não foi fácil. Foi preciso encontrar com muito cuidado. Imagine um raio-x que é feito do seu corpo todo para saber ali onde tem alguma fraturazinha no ouço, alguma coisa. No caso da Copergás, foi preciso fazer um raio-x na BR-232, no espaço longo, passando na frente do posto ali, para saber onde seria possível ter uma brechinha. Isso custa caro. Mas tinha um compromisso da Copergás, tinha um compromisso do setor comercial, da engenharia, de que aquele posto teria que ser ligado. E foi ligado. Graças a Deus. Só uma dúvida. Essa central que vai ser inaugurada hoje, e também essas questões envolvendo esse posto que você está falando, foram todos no governo de Raquel ou já veio numa sequência de Paulo Câmara, quando era governador da Copergás na gestão passada? Na Copergás já tinha alguma coisa iniciada aqui, porque ela trabalha com planejamento. E você sabe que é preciso ter um planejamento a médio e longo prazo. Toda empresa, uma empresa nessa área, tem que ter um planejamento longo. E é importante que a gente diga, por exemplo, o posto de Nivaldo já tinha sido autorizado lá atrás. Autorizado, ele é um empreendedor muito inteligente, é arrojado assim, conhece bem da área, da sua área. Ele fez um investimento antecipado, porque imaginou ele que o posto seria ligado naquele prazo pré-estabelecido. Não aconteceu. Então, teve que haver um desdobramento de todo mundo para poder cumprir, porque o empresário não poderia ficar com o investimento parado e o posto não ser ligado. Então, às vezes, algumas coisas começam lá atrás. Primeiro, é preciso analisar a disponibilidade, tecnicamente, se é viável ou não. Por que o posto dele era um posto viável? Porque nessa área toda aí da 232, havia um posto ligado que é aquele que você vem de Recife antes de chegar no Anel Viário, na entrada do Anel Viário, lá naquele posto. Mas, do outro lado, quem vem de São Caetano, quem vem de Garanhuns, quem vem dali, do Sertão e tal, não tinha nenhum posto aqui para ligar. Então, era viável. E é viável o posto. Então, foi autorizado. Depois de autorizado, ele começa a fazer o investimento. E aí, ficou parado esse investimento por algum tempo, por dificuldade técnica, por conta dessa história da BR-232 ali, o solo com muitas rochas. Caruaru tem um solo muito difícil para se trabalhar nessa questão de implantar o gás, porque é um solo rochoso. Aliás, é bom que se diga, só para quem não sabe, quem está nos ouvindo, que aqueles chamados estrondos aqui em Caruaru, aqueles abalos sísmicos, nada mais são do que acomodação de rochas, que é uma falha geológica que vem mais ou menos ali da região do Pina de Recife, seguindo mais ou menos a linha da 232 e vai mais ou menos até Belo Jardim. Então, às vezes acontece uma acomodação de rocha em Itacaimbó, um pouco mais depois de Itacaimbó ali, e as pessoas pensam que foi aqui em Caruaru, pensam que foi em Caruaru, porque é Caruaru que tem a fama de ter essas acomodações de rochas, esses abalos. São muitas rochas, e é a liberação de energia, muita energia, quando essas rochas se acomodam, porque são toneladas e toneladas que se acomodam ali nessa falha geológica. Tony, quando você fala com propriedade da falha geológica, eu acho que o nome é Pernambuco, outro nome, salvo engano, é porque já existe estudo dentro da Copergás para saber o terreno de todo o nosso estado para essa implantação do gás aqui em Pernambuco? No dia a dia, aí vai se acumulando o aprendizado, porque em ciência é isso, né? Ciência é experimentação, é o exercício, vai se acumulando ali aquele conhecimento, aquele conhecimento. Então, já se sabe que na região aqui de Caruaru, o solo tem dificuldade, tem muita dificuldade para você escavar ali, para preparar. Agora, as obras da Copergás são sempre obras muito rápidas, muito limpas, muito organizadas. Às vezes dá trabalho por conta da rocha, é natural, mas em Caruaru já se sabe que não é fácil. Ao longo da 232, já se sabe que não é fácil, mas a Copergás construiu esse duto todinho que vem e já está em Belo Jardim, porque tem um corpo técnico, corpo de engenheiros, são pessoas muito experimentadas, que têm expertise nesse trabalho. E aí, as empresas que são contratadas também, as concorrências que são contratadas, elas têm que ter equipamentos especiais para isso. Então, tem que ter aquelas blocas especiais, as máquinas que têm que trabalhar essa questão de um solo rochoso, tudo isso, mas dá trabalho. Mas se o contrato for assinado, abaixo de Deus, dá cachorro em 80, mas a Copergás cumpre. Olha, o Dovan, antes da gente fazer o intervalo, que tem muita mensagem aqui, ele diz, ex-prefeito e geólogo. Eu sou curioso. E sou obrigado a aprender um pouquinho, especialmente estando como colaborador de uma companhia como a Copergás. Então, eu ouço a equipe técnica, eu ouço tudo, e vou ali, porque eu nunca sei a hora que eu tenho que falar sobre o assunto. Então, fui surpreendido com o convite de vir falar. Então, tem que conhecer o mínimo como leigo, mas o mínimo para poder explicar às pessoas das dificuldades, mas são dificuldades vencidas porque, abaixo de Deus, a engenharia é capaz de muita coisa. Muito bem, a gente está conversando com o Tony Gé, o ex-prefeito, o ex-deputado, assessor institucional da Copergás. A gente está falando sobre a companhia, está falando também sobre a base de Caruaru, que vai ser entregue hoje pela governadora Raquel Lira e também pelo presidente da Copergás, Felipe Valença. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Manhã Cidade Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insano Hamburgueria. Hum, é uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insano Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você é sincero? Você é sincero? Quem experimenta, vira fã. Insano Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insano Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Fala, pessoal! O mês de junho está chegando. E também teremos grandes especiais no nosso Café Forrói Política. Neste sabadaço, a gente já começa homenageando o grande Jorge de Altinho, que abre o maior e melhor São João do mundo. Mas olha, não muda nada não, se a gente segue com o nosso Política de A a Z, com aquela análise com o professor Marco Aurélio Freire, o momento de poesia no Rimas em Cordel. Vamos também trazer as primeiras notícias da manhã e da região e, claro, os destaques da área policial. É o mês de junho especial no nosso Café Forrói Política e você segue comigo, Lucas Medeiros, a partir das 5 horas da manhã, tomando aquele cafezinho gostoso, escutando aquele forrózinho bom e, claro, muito bem informado. Então não te esquece, sábado, dia 1º, Jorge de Altinho no nosso especial do Café Forrói Política. Quero sofrer, não quero chorar, não quero sentir a separação. Apoio, Mundo dos Fogões e Utilidades, Rua São Sebastião, Centro de Caruaru, WhatsApp 819-9598-2694, e Farmácia Mais Saúde, Medicamentos e Perfumaria, Avenida Leão Dourado, Galeria Kennedy, WhatsApp 814105-905. Está na hora de fazer a portabilidade para placas de energia solar na sua casa com a Virtron. Grupo Virtron, investindo nossa energia no seu futuro. Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? É, ela chegava atrasada, não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas. Médico, então, só se manhã marcasse. Mas pelo menos agora, eu sei que ela está se cuidando. É, ela fez o cartão saúde em São Gabriel. É bom demais, ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia. Olha ela aí, atrasada. Queimada! Desceu ontem. Cartão saúde em São Gabriel. Quem tem, não precisa de outro. Rádio Cidade Na Cidade 11 e 29 Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio? Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o ex-prefeito, o ex-deputado, agora assessor institucional da Copergás, Tony Gel. Tem mensagens dos ouvintes pelo WhatsApp e também no nosso YouTube. Olha, o Elton da TV Criativa está mandando aqui um abraço para a Tony Gel. Também Christian Fest, Alan Reboque, acompanhando aqui a entrevista. Nanado, a turma lá do racha de Zoroastro Mendonça, está mandando aqui um abraço também. Marcilon Roquinho, que é seu fã. Lembra que uma vez eu liguei para você e botei para Roquinho falar e ele acabou de chorar? Eu me lembro. E tem duas perguntas aqui sobre o Central. Eu poderia só mandar um abraço para o meu amigo Nabô Santiago. Ele é avô de João e Ana. Ana e João. Por onde é o Nabô? Aniversário de Ana. Fala comigo. Aniversário de Ana hoje? Não. do casal de netos. Diana e João. Que Deus proteja seus netos, Nabô, você e toda a sua família. Um abraço para a Duia. Um abraço para toda a sua família. Olha, antes das perguntas aqui que é da turma da bancada da bola que mandaram aqui. É verdade que Nabô Santiago foi o criador da fake news em Caruarué? Eu não sei dessa história não. Nos anos 70. Eu não sei dessa história não. Eu disse uma vez que é isso, rapaz. Não sei o que. Fazia uns jornais apócaros. Ele tem umas histórias boas para contar, inclusive pergunte a ele quando você encontrar com ele. Eu vou trazer ele para cá. É, pergunte a ele sobre a Caipora. Talvez ele possa lhe dar uma informaçãozinha. Está vendo aí? Rapaz, estou sabendo que... Será que é verdade? Disse que ele fazia uns jornais. Ele era do lado de Dryden, né? É, sempre foi aliado. Aí disse que ele fazia uns jornais contra o outro lado que era Zaqueiroz, aquela turma de João Lira, aquela turma ali. Olha, já chegou aqui. Na Bolsa Santiago, Cadu mandou o famoso velho do Rio. O velho do Rio. É. A Jás Soares também está acompanhando aqui, está entrevistando. A Jás Soares está mandando um abraço para você. Um abraço ao empresário até Jás Soares, para Bibil, Bibil também, né? Severino Soares da Silva e a Tia Esté. E toda a família, né? Toda a família Soares. Ô, Tony, o Danilo, que é da equipe aqui de futebol da rádio, ele disse, Mário, por favor, pergunte a Tony se ele um dia pretende ser presidente do Central. Aí, Carlos Dias emenda. Se não for presidente, se ele pretende voltar à direção de alguma maneira. E aí, Tom Souza, ainda remenda aqui. Só lembrar, Tony Jal foi o prefeito que mais ajudou o Central. Mande um abraço aí para ele. Aí, Tom Souza, um abraço, viu aí? Grande comentarista esportivo. Olha, meus amigos, eu já tive um sonho, assim, de um dia poder ser presidente do Central. Isso é verdade. E até, quando o meu sogro se afastasse, eu puder ajudá-lo ali, porque eu sou centralino, todo mundo sabe. Tô sempre no futebol de Pernambuco, mas, obviamente, em primeiro plano, é o Central. Mas eu não sei se eu vou realizar o sonho de um dia vir a ser presidente do Central, que, para mim, seria uma grande honra. E onde estiver, e sei que ele está no bom lugar, o homem de bem chamado Luiz Lacerda, onde ele estiver, ele ficaria muito feliz. E de lá, ele iria me inspirar, se eu fosse presidente do Central. Agora, para ser presidente, eu teria que lutar para ser campeão, viu? Ser presidente, só para ser presidente, não, tem que ser campeão pernambucano. Você tem um aliado hoje lá, não na presidência, mas na diretoria. É o primeiro-ministro do Central, na verdade, que é o que manda em tudo, que é Sivaldo Oliveira, que, inclusive, vai disputar a eleição com o Toninho. Você conversa com Sivaldo sobre o Central, alguma coisa, ou só de forma inspirada? Toninho, mas eu tenho conversado com ele do que eu, Toninho, mas eu tenho falado de vez em quando com o Sivaldo Oliveira e sei que ele é um abnegado, um homem apaixonado pelo Central, que Deus o inspire, que o ajude, que ele faça um grande trabalho. Dona Célia, a esposa da Ayrton Souza, mande um abraço aí para meu grande amigo, Toninho Gelo. Opa, Dona Célia, um grande abraço, Deus lhe proteja, proteja a sua família. Toninho, falando sobre a vinda da governadora, para o anúncio, a entrega da base aqui da Coppergeist em Caruaru, eu acho que é a quinta vez, em menos de um mês, que a governadora vem para entregas, anúncios, aqui em Caruaru. Eu queria saber, assim, a gente está pensando que é para impulsionar a candidatura de Rodrigo. O que é que Toninho pensa? Até agora não adiantou muito, porque o prefeito está em 30% ali e parece que é um teto, pelo menos no primeiro turno. Exato. O fato é que ela está vindo muito, em menos de 30 dias, já cinco vezes, pelo menos. O que é que Toninho pensa, visto que Toninho é pré-candidato também a prefeito, a gente acha que ela está querendo impulsionar a pré-candidatura de Rodrigo. É, agora, é bom a gente fazer uma ressalva aqui, que a governadora tem viajado muito. Recentemente, esteve no sertão. Mas cinco vezes na cidade não, viu? É, mas ela tem viajado muito. Eu sei. Aqui em Caruaru, há muitas entregas. Entregas que são da prefeitura e parceria com o governo do Estado. Então, essas entregas são importantes. E eu sou o tipo do político que não fico torcendo contra. Quanto mais entregas para a população, melhor. Olha, eu tenho que dizer que é sempre bom entregar uma creche, é sempre bom entregar uma escola, é sempre entregar um logradouro público organizado. Por exemplo, hoje, a Copergás entregando essa base nova aqui, a governadora tem que estar presente, não é? Até porque ela tem dado muito apoio. Então, eu vejo por aí. Então, e amanhã ela vai ter que estar aqui na abertura de São João, por exemplo. São João de Caruaru, quer dizer, é algo de muito especial para todo mundo. Imagina para quem foi prefeita, como ela foi, de Caruaru e quem realizou esta festa, não é? Então, eu falo por mim que sou apaixonado pela festa do São João. Desde criança, eu sempre gostei muito da festa de São João. Na minha memória, ainda tem músicas do tempo que eu era criança que não saem, do tempo que eu era adolescente, que eu era jovem, não é? As músicas que falam da fogueira, do balão subindo, aquela coisa toda, não é? Aquelas adivinhações que a gente brincava, não é? As mocinhas, não é? Assim, mostrando o rosto ali, olhando o rosto na bacia, entendeu? Que era adivinhação, não é? André Rio. Empurrando a faca no tronco da bananeira, entendeu? Para sair ali, o nome do noivo ou do futuro marido. Minha esposa, Miriam mesmo, ela fez essa adivinhação. Adivinha qual foi o nome que veio na faca lá, quando ela aputou a faca no tronco da bananeira, o nome que veio. Parece brincadeira. Antônio. 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 É porque não era o que ela fez, ela não me conhecia não, mas quando eu vi foi Antônio. E meu nome é Antônio Geraldo, né? Essa adivinhação era para Santo Antônio, era? Santo Antônio. Santo Antônio. Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou. É daquele tempo, né? Saí correndo lá para a beira da fogueira, ver meu gosto na bacia, a água se derramou. É daquele tempo, né? Já que você falou naquele tempo e você pegou muito rádio, inclusive aquela música, eu sempre cito aqui, a gente entrevistou Jorge Altinho esses dias e vai passar essa entrevista amanhã, eu sempre cito que a música capital do forró ela fala das rádios, as rádios lá saem pela rua, não deixam... A capital do forró. É, a capital do forró. A rádio lá pela rua não deixa o bairro um minuto só, é por isso que Caruaru é a capital do forró. Essa questão das rádios estarem entrelaçadas com o São João sempre foi muito forte e continua. Tanto é que eu acho que a única festa do mundo que as emissoras têm camarote é aqui, em Caruaru. Eu não vejo outro canto que ia... Geralmente camarote se vende aqui. Nenhum prefeito teve a ideia, ainda bem, de retirar os camarotes das emissoras. A cia de tirar os camarotes das rádios. Porque imagina isso. Foi uma coisa que foi contemplada na sua gestão e depois veio permanecendo com as outras e ficou até hoje. Aí, a pergunta que eu faço, veja, lá atrás, a gente tinha um São João muito forte com relação a essas raízes. Aí veio a mudança. Eu lembro que na sua época de prefeito foi quando as bandas de forró esterizados estouraram. Mastruz com leite, capim com mel, calcinha preta. Aí o povo dizia essas bandas vão acabar com forró. Sai rodada. Sai rodada. Brasas de forró. Brasas de forró. E por aí vai. Esse povo vai acabar com forró. Aí, hoje em dia, essas bandas são chamadas de forró das antigas. Já, né? Já. Na época era forró estilizado. Na época era forró estilizado, mudou para forró das antigas e agora surgiu esse piseiro. Natanzinho, Mário Fernandes, João Gomes, Rafael, ajuda aí, Vitória, que tu é que é novinha. Rafael. É, esse pessoal que... Aí o pessoal diz, tem um ouvinte todo que manda mensagem aqui, acabaram com forró. Não sei o quê. Aí no São João, duas coisas que eu queria perguntar, a gente perguntou a Toninho aqui, ele disse que se ele virasse prefeito, ele ia esticar o São João até 4, 5 da manhã como era antes. Eu nunca me esqueço daquele Bom Dia Pernambuco, 6 e meia, rolando e... Quando a gente ligar a televisão, o show rolando. Ia lá. Ia lá. Apanhava o sol com a mão. Pronto. Aí duas perguntas, né? Como é que você fazia para conciliar, porque ainda hoje o povo fala muito do São João Antônio Gel. Sim. Com essas, o novo e o tradicional. Eu vou dizer a estratégia aqui. E hoje em dia, como é que você vê shows como Alok, WU, que saem... Matuê. É, misturados no palco principal. E olha que eu fui para o show do Léo Santana no Carnaval esse ano, eu nunca vi uma coisa daquela, não. O cara levanta a galera de um jeito que é uma coisa impressionante. Mas aí o pessoal fica naquela, rapaz, misturou demais, virou um festival, alguma coisa assim. Na nossa época, foi possível. Eu não quero dizer que eu sou mais sabido do que ninguém, mas eu sempre gostei da música regional do Nordestino. Eu tive muita influência, inclusive, principalmente da minha mãe, que cantava muitas músicas de Luiz Gonzaga para mim. Eu conheço um pouco da obra de Luiz Gonzaga, muitas músicas de Luiz Gonzaga que eu canto, porque ela cantava, ela era fã incondicional de Luiz Gonzaga. Então, eu tive essa influência. E a influência maior aqui em Caruaruco, São João, que é a festa que eu sempre gostei. A festa que eu mais gostei sempre foi o São João. Então, eu ia para o Palhação do Petrópolis, eu ia para o Forrozão, eu ia lá para o Clube dos 60. Ninguém aqui talvez se lembre. O Clube dos 60 era ali no bairro Petrópolis também. Era tradicional. Essas festas todas, e eu brincava muito nas festas de rua, realmente. Então, tinha essa influência. Eu, prefeito, eu mandei para a Câmara de Vereadores uma lei. Uma lei. E a lei dizia que no nosso São João só a música é regional nordestina. A única banda que não tocava, tinha um forrozinho estilizado, que é masturso com leite, brasa de forró, que é forró pesado também, mas saia rodada e tal. Mas a única que entrava aqui, mudava um pouquinho, era Calypso. Aí vinha ainda, porque era a banda do sucesso da época. Agora, tudo tem seu tempo. Eu, inclusive, fiz uma lei. Qual era a estratégia usada naquele tempo? do nosso governo. Nós colocávamos os tradicionais. E os tradicionais, porque eu falo assim, Israel Filho, daqui, Azulão, Petrúcio Amorim, Jorge de Altinho, que esta cidade deve muito a Jorge de Altinho. Muito, não é pouco, não. Muito. Muito porque, imagina, você tem uma rivalidade do tamanho que é Caruaro Campina Grande e o cara fazer uma música, correndo o risco de nunca cantar lá em Campina Grande, dizendo que Caruaru é a capital do forró. Eu disse, inclusive, isso a ele. Ele disse, olha, você criou um jargão para a cidade que pode ter a festa que for, mas a capital do forró é a capital do forró. Caruaru é a capital de muitas coisas, né? A capital do agreste, a capital do forró, a capital do artesanato, né? Então, não é? Exato. Então, veja bem, mas capital do forró em se tratando da música regional do artesanato, um título maravilhoso. Jorge de Altinho é muito grande, esse cara é muito grande e nós devemos muito a ele. Então, era Dominguinhos, não é? Aí eu trazia Marinês, sua gente. Marinês é uma das vozes mais lindas, mais bonitas do Nordeste, voz feminina. Você imagina, ela subia ao palco e abria aquele agudo dela bonito que ela vai dar muito maravilhoso, né? No meu cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, só Deus do céu ajuda. Se não vem a do céu, chuva que nos acuda. Eu lembro que o show do Marinês, o último, foi numa quarta-feira. É. Eu estava lá acompanhando, depois ela doceu e acabou o meu irmão de falecido. Eu trazia o nosso saudoso também, não é? Da boutique, da boutique, Janival Lacerda. Janival Lacerda, todo ano ele vinha no gabinete, sem marcar audiência, aí chegava. Ele chegava já com aquele jeito dele, vinha acertar meu contratinho, meu filho. Era assim. Aí você estava comigo, ele já saía do gabinete, com a data, o contrato acertado, tudo direitinho. Ele vinha fechar comigo diretamente, ele tinha esse jeito, ele via. Porque ele não poderia ficar fora do São João. E você não tinha como negar também, né? Não, de jeito nenhum. Então, eu trouxe, assim, esses nomes todos. Eu trouxe que Caruaru não conhecia, infelizmente, Caruaru não conhecia, nunca mais Caruaru trouxe, um cara chamado Adelmário Coelho. Adelmário Coelho, esse cara, o maior forrozeiro da Bahia. Se você, ele cantando, se você fechar os olhos e prestar atenção, você pensa que é Lindu cantando, o trio nordestino da época de Lindu, que era a voz mais bonita do nordeste de Lindu. Entendeu? Então, eu trouxe ele, todo ano ele vinha, Adelmário Coelho. A gente foi investindo. Flávio José não cantava mais no São João de Caruaru. Ele disse, não canto mais no São João de Caruaru. Quando eu assumi a prefeitura... Na verdade, Adelmário Coelho, ele vai estar no Palo do Alto Moura. Está vindo? Ah, que coisa boa. e preste atenção, quem não conhece, preste atenção nesse cara chamado Adelmário Coelho. Esse cara é um show. E aí, eu assumi o primeiro ano. Flávio José, Flávio José estourado. Aí não vinha mais o São João de Caruaru. E aí, tem uns perrengues, sabe, umas coisas... O José era complicado e sagudo também. Mas ele melhorou. É um cara muito decente, muito sério, muito decente. Mas eu tenho uma teoria, toda pessoa complicada, ela é boa no que faz. Decente. E decente, sério, decente. Um cara muito honesto em tudo que faz, o Flávio José. Para quem não sabe, funcionário de carreira do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Lá, eu acho que em Monteiro, ele trabalhava na parede e tal. Então, Flávio José, como nós ajudamos, eu e o Elton Lacerda, nós ajudamos muito o Flávio José no começo da carreira dele, assim, divulgando, parcerias assim com a gente, que a gente fazia umas festas aqui, lá no Comércio Futebol Clube e tal, e outras. E aí, eu liguei para ele. Eu digo, e aí, Flávio José? Ele disse, não, não canta mais em Caruaru. Como é a história, comigo você vem, você vai cantar. Ele disse, é que estou onde eu jogo contigo? Eu acho que sim. E coloquei ele para abrir, o São João, Flávio José. E aí, a gente colocava esse pessoal logo cedo, e aí, a gente fazia uma bela maldade com a juventude. A gente colocava as bandas da juventude, não é? De duas horas da manhã para a frente. Então, aí, a gente amanhecia o dia. Agora, havia um custo maior para isso. Eu vou dizer a vocês qual é a estratégia. A gente tinha que providenciar alojamento para a polícia militar, não é? Almoço, janta e lanche lá no Pai de Eventos. Mas veja, quando o Toninho teve aqui, disse que ia, se ele fosse eleito, ia seguir esse mesmo modelo, aí o pessoal da prefeitura botou aqui nos grupos, né? Mas a gente está atendo de um pedido da própria polícia e do Ministério Público. Tem isso também, que a gente tem que reconhecer. Para terminar mais cedo, por questão de segurança. Agora, você tem que montar uma estratégia. Quem é responsável pela segurança ali do pátio? Quem organiza a festa? Isso aí. Então, a gente tinha, a gente tinha, não é? As entradas todas fiscalizadas, aqueles instrumentos que medem se alguém está com alguma arma, alguma coisa ali, tudo, a polícia ali, e tinha um grande número de policiais. Custava caro. Custava caro, mas a gente amanhecia o dia e eu tive a felicidade, agradeço a Deus, todos os dias, de nunca ter tido uma confusão no pátio de eventos, de não ter nada. Foram oito festas que, modesta parte, nós organizamos, todas elas muito organizadas, muito bonitas, e de segunda a segunda. Tinha também a experiência dos dois palcos, não é? E dois palcos, e tinha uma coisa. Isso era o melhor, para você não ficar esperando. É, a festa era muito mais cara naquele tempo, porque nós criamos os palcos geminados ali, enquanto uma banda, aliás, era uma coisa feita de cinema, fechava a cortina, quando a banda terminava, abria a cortina da outra, dois, três minutinhos ali para o comercial e a banda já estava pronta, porque o som já estava passado, sem que as pessoas percebessem. Não ficar ali 40 minutos, uma hora, alô som, alô som, me dá mais grava aí, me dá mais agudo, não sei o que, alô, alô, caruaru. Exatamente. Então, terminava uma banda e começava outra. Era mais cara a festa por isso. Por quê? Pensem no que eu vou dizer aqui, uma estratégia que às vezes as pessoas não conhecem. Hoje tem essa pausa, né? Você termina uma banda, você leva ali 40 minutos, uma hora para a outra começar, você economizou praticamente uma atração ali. Aí terminou aquela, mais uma vez você economizou mais outra. Então, numa noite dessa assim, você economiza umas três atrações. O pessoal tentou, o pessoal fica esperando. O pessoal tentou, o ano passado, colocar aquele... O palco, né? 360, mas não funcionou. Não deu certo. E a gente ainda tinha uns pés de serra, e no intervalo o pés de serra ficava ali funcionando. Pegou o espaço do pai, também ficou um pouco ruim. A gente tinha o bigode da noa em cocó, que é um verso da música Capital do Forró, né? Bigode da noa em cocó, é por isso que caruaru é a capital forró. Então, a gente criou o bigode da noa em cocó, em homenagem a Jorge Altinho também, ali, que era o bigode da noa em cocó, que ficava no intervalo, ficava ali o pé de serra ali funcionando também. E, no nosso tempo, em cada entrada da cidade nós tínhamos o pé de serra funcionando ali, e não era um só, porque não podia ser, cada um tocava ali três horas ou quatro horas, depois o outro substituía. O turista, quando chegava em caruaru, ele já chegava no clima do forró. Entrando na Avenida Gaminô Magalhães, entrando pelas outras entradas da cidade e tal, tinha... a gente criou essas coisas todas. Outra coisa que permanece, e eu agradeço, é que tinha o São João ali naquele pátio onde é, acho que foi a iniciativa do ex-prefeito José Queiroz, foi uma bela iniciativa, aproveitar aquilo ali para ser o pátio de forró. Então, o que é bom, a gente tem que reconhecer, um mérito maravilhoso do ex-prefeito José Queiroz, mas eu sentia alguma coisa ali, sentia falta naquele pátio ali. Foi o que nós fizemos. a primeira coisa foi aproveitar aquele bueiro, que era o chamado bueiro da Caruá, que ali era uma indústria de fiação. Aquele bueiro ali, a gente pensou o quê? Vamos colocar um balão aqui enorme, de qualquer parte da cidade, quem vem nas BR já vê o balão ali. Então, aquele balão permanece, é uma coisa que eu agradeço às administrações que me sucederam, porque permanece, foi iniciativa nossa. A outra coisa, colocar no telhado ali, todo, Caruaru, capital do forró, o maior e melhor São João do mundo. A outra coisa que a gente criou, Campina Grande dizia que era o maior São João do mundo, e nós aqui em Caruaru, nós dizíamos que Caruaru era o melhor São João do mundo. Campina Grande é o maior e o nosso o melhor. Aí não tem aquela coisa que você se arreta, disse, agora não, agora vai ser diferente, Caruaru é o maior e o melhor. Pronto, e pegou e todo mundo mantém. Também foi criação do nosso governo, eu sou de comunicação, sou do rádio, acostumado a criar as longas, essas coisas todas. Então, uma desta parte foi o prefeito mesmo, o Tony Gé, quem criou isso aí. Caruaru, o maior e melhor São João do mundo, e capital do forró, coloquei ali em cima, iluminado, que ficou bonito. O balão, a gente teve a ideia de colocar ali o balão, minha equipe, na época da Fundação de Cultura, trabalhou muito nisso, Valmiré, Socorro Maciel, Claudio Soares, esse pessoal todo, Seródio, esse pessoal todo trabalhou muito nesse sentido. Eu tinha as ideias também, passavam para eles, e eles avançavam. E o que mais, meu Deus do céu, que a gente fez? Sim, e era de segunda a segunda. Segunda-feira, a gente ocupava e tinha festa lá no Pai Teavento. A gente fez festival de viola, a gente fez concurso de pé de serra, aliás, Flor do Madacaru, surgiu muito ali, naquela época, nosso São João, os meninos se apresentaram lá, naquele tempo, no começo da década de 2000, Flor do Madacaru, concurso de pé de serra, aí tem o concurso de quadrilhas, tinha embolada, que muita gente não sabe nem o que é embolada hoje, a juventude, embolada são dois caras, cada um com pandeiro, e tem aquilo, eu vou viajar, vou dar um passeio na praia, veio a beleza do mar, acaba do chapéu de couro, que tem medo de besouro, não mexe em gangaga, eu vou só viajar, isso é embolada, mas não tem o que tu sabe, eu vou botar embolada lá também. Vou só começar um, e não vou concluir não, Ita, Ita, eu passei em Mossoró, eu não vou, agora será, não vai, eu estava acompanhado, e tu que estava só, eu vou viajar, eu passei em Mossoró, eu estava acompanhado, com esse vozeirão dele, fazendo embolado como é, eu vou viajar. Ita, Ita, eu passei em Mossoró, deixa pra lá. Eu também lá passei, só que eu estava acompanhado, e tu que estava só, e aí vai, por aí vai. Muito bem. Antes da gente ir pro intervalo aqui, a Jô da Pelada, diz, foi um prazer ele ver no São João da Roça, na Vila de Peladas, obrigado por ter tirado uma foto comigo, Jô, da Vila de Peladas, pelada, né? Ricardo Martins, bom dia pra todo mundo, um abraço pra Tony, e ele está reclamando aqui do Detran, e a MTTC com as viaturas, de acordo com ele, está uma bagunça, por causa daquela obra lá, e tu mutuando o centro, todo. Onde é a obra? É a da José Rodrigues Jesus, né? Acaba... Ah, tá. Aquela obra, o pessoal está reclamando muito daquela obra. Rapidinho, que a gente tem que ir pro intervalo, a Já Soares, lembra da estátua do Luiz Gonzaga, que foi você também? aquilo que a gente, quem chega no pátio hoje, é recebido por Luiz Gonzaga lá. Boas-vindas. E que não tinha, que o pátio, porque a pessoa chegava, não via assim, uma referência, né? Não, e Luiz Gonzaga é que, realmente, recebe ali, ali, não é? É um monumento, aliás, a gente fez muitos monumentos aqui na nossa administração, e aquele de Luiz Gonzaga tinha que ter ali. Então, as pessoas vão ali, tiram muitas fotos, a coisa toda e tal. O Neto Salles também manda um abraço aqui pra você. Um abraço, Neto Salles. Está acompanhando a entrevista, e também o vereador Civaldo, o vereador, pré-canata vereador, Civaldo Oliveira. Civaldo Oliveira. Civaldo Oliveira. Manda aqui, manda um abraço pra Toninho Géu, referência da política de Caruaru. Obrigado. Estamos juntos com Toninho. Muito obrigado. Intervalo. Antes do intervalo, ainda estou rapidinho. Aqui nós estamos com o Jefferson, não é que é do Expresso do Empreendedor, não é que o Machado vai estar na inauguração aqui da Copa Gás. Comedor de Pastel, está ali o Comedor de Pastel. Rayan. Cadu. E Duda e Cadu. Grande figura. Comedor de Pastel. E Sofredor. Sofredor é? Por quê? Torcedor do Náutico. Ah, do Náutico está sofrendo mesmo. Está sofrendo, bichinho. Muito bem. A gente volta conversando com Toninho Géu aqui no Manhã Cidade. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Água Santa Joana. A melhor água mineral do Brasil. Neste sábado tem transmissão ao vivo do maior e melhor São João do mundo. Às oito da noite, toda a equipe Cidade FM leva até você os detalhes da abertura da programação no pátio de eventos Luiz Gonzaga, com shows de Jorge de Altinho, Flávio José, Carlinhos Brau, Orquestra de Pífanos, de Caruaru e Mano Walter. É neste sábado a partir de oito da noite. Sintoniza noventa e nove ponto sete FM para ouvir ou baixe o Flix Cidade para assistir. São João na Cidade. A festa começa aqui. Oferecimento Sismuque Regional. Trabalho e luta pelos servidores municipais de Caruaru e região. Grupo Virtron. A forma inteligente de usar a luz do sol, agora no maior e melhor São João do mundo. Pipocas Bocos. A mais gostosa. JCL Construção. Casa e Construção. Também no São João, realizando os projetos da sua vida. Caruaru e Santa Cruz. Unicompra. Aqui tem preço baixo. Aqui tem mais para você. Unimed Caruaru. Planos para todos os tipos de empresa. Coletivo Intermunicipal. O transporte amigo da vez para o seu arrasta-pé. E com devassa, o São João fica massa. Beba com moderação. Viva Caruaru! Viva! Coisa boa! Ei! 9-9-Cerradio Cidade. Chegamos na etapa final da declaração do Imposto de Renda. E se você ainda não fez a sua, você tem até o dia 31 de maio. Procure o seu contador e solicite a destinação para o ICIA. Você não pagará nada a mais por isso. É simples e seguro. Mas atenção, a sua destinação só chegará ao ICIA se você nos enviar o DARF e o comprovante de pagamento no WhatsApp 819-9588-3555. ICIA. Juntos, somos mais fortes. No mês das mães, a Rádio Cidade vai te ajudar a dar um presentão àquela pessoa que você mais ama. Se liga na promoção Porquê Sua Mãe é Muito Mais Que Mãe. E conta pra gente porquê você tem orgulho de ter essa mulher na sua vida. O vencedor ou vencedora terá a oportunidade de presenteá-la com uma renovação do visual por meio de serviços exclusivos do Salão Nara Cabeleireira. Para participar é muito fácil. Acesse o Instagram arroba cidade 99.7 e siga as instruções que estão na postagem da promoção. Use a criatividade, capriche na homenagem. A mensagem vencedora será divulgada no Manhã Cidade do dia 31 de maio. Corra e participe, porquê minha mãe é muito mais que mãe. Uma promoção Rádio Cidade Nara Cabeleireira. Abrace a beleza que você merece. Mãe, eu preciso dizer, eu preciso dizer, eu amo você, não vou te esquecer, não, não. Cidade 99.7 Rádio Cidade Na cidade 11 e 57 Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade. Com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. De volta com o Manhã Cidade, momento Cidade em entrevista. Hoje com o Tony Gel, assessor institucional da Coppergás. E tem a participação dos ouvintes pelo WhatsApp e também no YouTube, Mário. Olha, o Gildo, ele diz aqui, bom dia a vocês e ao nosso grande político Tony Gel. Pergunta para a Tony, sou do tempo do domingo no sítio que acompanhava você nas políticas. A pergunta que faço é sobre o Toninho. Se o Toninho saísse para uma disputa em uma cadeira legislativa municipal, com todos os tradicionais 30% dos eleitores fiéis a Tony, será que ele não teria uma eleição garantida do que ser candidato a prefeito? Quem perguntou aqui é o Gildo José. Ô Gildo, eu agradeço a você, meu irmão. Que Deus proteja você e sua família. É uma honra para qualquer um. Pelo menos para mim. Ter sido vereador foi uma honra. Ter sido membro da Casa José Carlos Florencio, onde passaram grandes nomes, onde há grandes nomes lá ainda. Então, uma honra. Tudo bem, eu sei que grande parte do meu eleitorado não gostou. Ficou triste com a minha decisão. Eu já expliquei isso. Realmente, eu acho que hoje eu não tomaria a mesma decisão. Mas, para mim, foi uma honra ter sido vereador, representante do povo de Caruaru, na Casa José Carlos Florencio. Toninho não é candidato a vereador por quê? As grandes amizades que nós temos de vereadores com mandato, Toninho como candidato, ou seja, pré-candidato a prefeito, ele pode ajudar a muitos amigos, e ele atrapalharia a vida de alguns amigos. No meu caso, eu não atrapalhei a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Eu ajudei, porque eu tive mais votos do que o quociente eleitoral exigia para fazer o primeiro vereador. Ou seja, hoje o quociente deve sair em torno de 8 mil votos. Eu tive perto de 9 mil votos, isso em 2008. Portanto, eu ajudei a todos. E onde eu chegava, numa comunidade, que ali tinha um vereador, eu não pedia voto para mim, eu pedia para o vereador. Eu ainda pedia mais, assim, dizer, ninguém aqui, por favor, não vote em mim. Vote em fulano. Vote em cicrano. Era assim que eu fazia. Entende? Então, Toninho não é candidato, não é que isso fosse importante para ele, uma honra para ele ser vereador, representando o povo caro-gruno na Câmara de Vereadores. Mas são compromissos com vários amigos que estão disputando a vereança. Outra reclamação que eu sempre vejo aqui dos seus eleitores é a sua ida para o PSB. Pronto, teve um eleitor que esteve aqui na semana passada, quando o Toninho esteve. Ele disse, olha, na eleição passada eu votei em você para a Federal, mas não votei em Toninho Jair só porque ele estava no PSB. Isso aconteceu muito. É verdade. Você se arrepende de ter ido para o PSB? Não, não. E agora você está em qual partido? Sabe por que eu não me arrependo? Por conta da coerência. O MDB, o meu partido, não formou chapa para deputado estadual, só formou chapa para a Federal. E por coerência, eu tinha que ir para o PSB. Questão de coerência. Às vezes nós pagamos um preço muito caro pela coerência, pela seriedade. E você sabe, quem conhece minha vida desde lá, desde o começo, sabe que eu sempre fui assim. Já paguei preços caríssimos para manter a coerência. E olha, tenha cuidado com o político que não for coerente. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Coerência é fundamental em política. Tenha cuidado com o político que fica esperando o tempo da bonança. Para onde a bonança aponta, ele vai. Você tem que ter coragem para tomar decisões difíceis, impopulares, muitas vezes, mas ser coerente. Se você não for coerente, você não tem credibilidade. Por isso, graças a Deus, quando se fala de Tony Gell em Pernambuco, todo mundo diz, é sério, coerente, tem palavra, se assumir compromisso, cumpre. Então, mesmo com os prejuízos que eu já sofri, mesmo com todos esses prejuízos, eu faria tudo de novo. Tomaria a mesma decisão. Paciência. Paciência e respeito. Realmente, quem não votou em mim, justamente porque eu estava, digamos, no PSB. Eu respeito. Porque a gente tem que respeitar. Mas eu não tinha um outro caminho. Eu não podia, naquele momento, ir atrás. A maré vai, eu vou. A maré vem, eu venho. Não é assim. Você recebeu outros convites para... Recebi. Recebi. Para outros partidos. Recebi. Eu não posso aqui revelar, mas recebi convite para ir para outro partido. E nesses partidos que eu recebi convite, pelo menos, tenho certeza que em um deles, eu teria sido eleito e com folga. Veja, teoricamente... E com folga. Só mais uma pergunta aqui. Teoricamente, você estaria numa linha mais ligada ao bolsonarismo. Historicamente falando, não no que Bolsonaro pensa. A direita. Mas a centro-direita, né? Quando André Tunejain sai da política, Antônio Ligel ocupa aquele espaço ali. Sim. Tanto é que alguns comentaristas que sempre foram do lado de Zé Queiroz, nos comentários, eles falavam, o campo conservador está com Antônio Ligel. E na época o pessoal não tinha muita descrição do que é conservador. Aí era como se fosse um palavrão. É. E aí, teoricamente, se você tivesse ido para o PL, por exemplo, talvez esse eleitor que não votou em você no PSB olhasse, mas ele está na direita, eu vou votar nele. Na verdade, eu nunca fui direita, mas também nunca fui esquerda, radical. Então, foi centro. Radical. É, eu sempre fui um social-democrata. Eu... As pessoas não conhecem a minha história. A maioria. Os jovens hoje não conhecem. Mas eu fui líder estudantil. Fui presidente de diretório. Fui diretor da União dos Estudantes de Pernambuco, na clandestinidade. Eu fui contemporâneo de Humberto Costa e de Cajá. O pessoal ia buscar a história. Quem foram esses caras lá no movimento estudantil. Eu ajudei a reconstruir a União dos Estudantes de Pernambuco e torná-la legal. Porque eu era diretor e a instituição era ilegal, porque era na época do regime de exceção. Não era no regime democrático, era do regime de exceção. Então, nós fizemos o Congresso de Reconstrução da União dos Estudantes de Pernambuco com a Polícia Federal lá dentro. Com todo mundo lá dentro ali, polícia e tal. E eu estava em Recife lá. Eu tenho fotografia. Vou mostrar vocês aqui depois do programa. Fotografia onde eu estava ao lado de Humberto Costa, ao lado de Jarbas Vasconcelos na época, dos líderes nacionais da União dos Estudantes de Pernambuco. Então, eu sempre fui um social-democrata. Eu nunca fui extremista. Confesso a vocês, até porque eu sempre achei que os extremos não são bons conselheiros. Mas eu nunca fui direita. Mas também nunca fui um esquerdista radical. Então, sempre fui ali, meio conciliador e tal. E foi assim que eu construí minha vida política. Quanto à questão aqui do saudoso ex-prefeito de Caruaru, ex-deputado Dratna Jain, quando ele não disputou a eleição de prefeito e que eu disputei, obviamente, a maioria do eleitorado dele migrou para votar comigo. Isso é verdade. Isso aí é verdade. E aí eu fiquei polarizando aqui. Eu e o outro lado. A eleição foi boa. Eu perdi a eleição por 53 votos. Agora o PFL... Em 1988. O PFL não era direita não, Tony? Não. Liberal. 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 E dentro do liberalismo, eu era a esquerda do liberalismo. Eu nunca fui um liberal extremista radical. Porque eu acho que algumas instituições nacionais, elas não podem ser privatizadas, elas devem ter o controle do governo, estrategicamente. E eu não sou neoliberalista. Eu não sou aquele liberal, entendeu? Radical. Não. O Estado tem que ser... O mínimo do mínimo, o Estado. Não. O Estado tem que ter alguma estratégia que possa garantir segurança em algumas áreas estratégicas. Ô Tony, e como foi a costura para vocês decidirem que Toninho viria como candidato a prefeito de Icaroaru? Pelo partido também, por vocês? E uma segunda pergunta emendando a de Vitória. Se não demorou muito. Isso. Para esse momento acontecer. Não, na verdade, é uma exigência do partido, o MDB. Não é? Eu estou no MDB, não é? Você me fez a pergunta, eu estou lembrado agora que você fez, Mário Flávio. Eu votei para o MDB. Você votou para o MDB. Eu saí, estrategicamente, do MDB porque você não poderia disputar a eleição porque não tinha chapa de deputado estadual. Assim como o Jarbinhas fez, Jarbas Filho também. Nós dois tivemos que ir para o PSB. Bom, Toninho é uma exigência do partido, uma exigência do partido nacional. Ocupar espaço. Uma cidade como Caruaru, então eles querem espaço para o MDB. E qual o dirigente partidário que não quer ver o seu partido crescer, que não quer ver o seu partido ganhar musculatura. Todo dirigente quer isso. Todo dirigente quer que seu partido ganhe musculatura, quer que cresça. E Toninho é um quadro interessante, não é porque eu sou o pai dele, mas que o MDB de Pernambuco, o MDB nacional, vem desse jeito. Vem desse jeito. Então é uma pré-candidatura e está aí como pré-candidato e vamos esperar o que é que o povo de Caruaru decide. Eu acho que o Mário perguntou se não demorou você colocar ele como candidato. Aliás, não fui eu quem colocou. Ou como até seu sucessor político na cidade. É, mas não fui eu quem colocou o Toninho como candidato. Foi o partido. Isso para ficar bem claro. Foi o partido. Toninho esteve em Brasília. Vocês viram algum vídeo dele com o presidente Baleia Rossi, que me conhece e conheceu Toninho. Com o senador Dueri, Fernando Dueri, que faz inclusive um grande mandato, o senador Fernando Dueri. O presidente do partido, Raul Henrique, que é nosso parceiro, nosso amigo também. Nós temos um entrosamento muito bom e nós temos autonomia em Caruaru. Essa autonomia é dada pelo partido em Pernambuco e pelo presidente nacional do partido. Autonomia para tomar qualquer decisão. Isso é importante. Mas é o partido que tem interesse em que Toninho esteja nesta luta. A gente conversou aqui com os pré-candidatos e conversando com o Leste, ele deixou a seguinte pergunta no ar. Em um evento lá na ETE, Nelson Barbalho, a governadora estava no centro, Toninho de um lado, Rodrigo de outro. E aí ele pergunta quem é o candidato da governadora, Raquel Lira? É o candidato da governadora. Eu até posso falar porque é público, isso notório, porque ela já assumiu. É o atual prefeito. Nós sabemos disso, é do partido. O atual prefeito, inclusive, andou conversando com o republicano, andou conversando com aquela frente que é do PV, essa coisa toda. Todo mundo sabe disso. Mas, no final, acabou continuando no partido que é da governadora. A governadora já anunciou isso, que ele, o candidato dela, isso é claro. Nós somos aliados da governadora. Mas Toninho também tem o apoio de Raquel? Isso nunca foi revelado por ela. Nunca foi revelado. Mas, veja, quando... E Toninho também nunca pediu. Quando... E nunca foi revelado. Mas teve a bênção para sair da Impetu para ir para a candidatura? Não, também isso não. Vamos deixar claro aqui para não dar confusão e dizer que Toninho já foi lá e confundiu a cabeça do eleitor. Não. Houve uma conversa, tivemos uma conversa com a governadora. Foi quando ela fez a seguinte pergunta. E vocês não podem sentar e dar uma conversada, ver se vocês não afinam os projetos? Você estava nessa conversa? Eu estava. Eu estava. Isso com a governadora. Aí Toninho disse, e eu disse também, claro, nós podemos conversar com a governadora. Então senta lá, conversa, vê se dá para afinar. Foi naquela tal conversa que depois ela... Acho que a governadora conversou com o prefeito e disse, ó, Toninho e Toninho já estiveram comigo, essa coisa toda e tal. Perguntei se eles podiam sentar, conversar para ver se alinhavam aí os projetos e tal. Marca aí, conversa com eles e tal. Imagina que a conversa tenha sido nesse sentido, é uma imaginação minha. E aí o prefeito vai e marca. Eu não fui para essa conversa, Toninho foi. E Toninho começa a conversar com ele, explicando o que a gente pensa. Por exemplo, um projeto que para a gente é prioritário para Caruaru, que já deveria ter sido concluído, é o Anel Viário. Inclusive o prefeito fez uma sinalização. Pronto, isso deve ser concluído. É uma obra importantíssima, estratégica. Qualquer cidade do Porto de Caruaru tem uma perimetral, um rodanel, uma marginal. Enfim, nós chamamos de Anel Viário. Isso é fundamental. E outros projetos que Toninho começou a colocar. Veja, muita gente coloca que se houvesse um entendimento entre Rodrigo e Toninho, para Toninho ser visto de Rodrigo, era, na opinião de muita gente, a chance da eleição ser resolvida no primeiro turno. E aí teve aquela polêmica. O prefeito vai e disse que Toninho foi lá e disse, olha, eu venho, agora se me der a vista. Toninho disse, olha, eu não disse isso, teve testemunha. O Galego de Lages, inclusive, conversou comigo e disse, olha, não teve pedido de vista nenhuma. Exatamente. Então, o partido, o partido quer espaço em qualquer cidade, acima de 200 mil eleitores. Entendeu? Quer ocupar espaço. Isso é o partido que existe. Toninho foi conversar, alinhar os projetos, começou conversando e tal. O prefeito se antecipou. Toninho disse, olha, Toninho, se essa ideia é sua, esse projeto é todo, você está pensando em ser o vice, eu quero lhe dizer que o vice vai ser uma mulher. Inclusive, essa frase foi dita por ele na entrevista da Rádio Cultura. Pronto. Eu quero lhe dizer que o vice vai ser uma mulher. E ainda acrescentou, disse o seguinte, não adianta filiar uma mulher no MDB e trazer o porquê, eu não vou aceitar. Ou seja, na cabeça do prefeito, ele tem uma pessoa que ele quer que seja a vice dele. Bom, e aí, depois, eu acho que foi, assim, uma forma, uma confusãozinha que houve na fala do prefeito, quando ele chegou e disse o seguinte, que Toninho queria vice e que ele negou. Não, não foi assim a história. Olha, uma coisa é eu dizer que na Escolinha do Central, Mário Flávio não foi aprovado. É uma coisa. Outra coisa é dizer, na Escolinha do Central, ele foi reprovado. Na Escolinha do Central, ele não alcançou a aprovação. Outra coisa é dizer, foi reprovado. O reprovado soa diferente. Uma coisa é o partido, o MDB, entender que em cidades, assim como Caruaru, Campina Grande, Mossoró, sei lá, Arapiraca, o MDB tem que ter espaço. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguém ir conversar e apresentar seus projetos e ver o que alinha e por quê. Ali, o que Toninho entendia é que o prefeito dizia, ah, Toninho, fica tranquilo, essa questão do anel viário a gente vai tocar, essas outras ideias que usam aqui também a gente vai incorporar e a gente vai conversando. Seria isso. Para retirar a candidatura. É, mas num momento dizia assim, ó, se você está pensando em ser o vice, quer dizer que o vice vai ser uma mulher e não adianta filiar uma mulher no MDB porque eu também não vou aceitar, não vou indicar. Aí Toninho parou assim e ficou, não é? Achando estranho aquela conversa, porque Toninho não colocou essa questão de vice. Aí foi obrigado Toninho, depois, oito dias depois, no programa da emissura com a irmã, que faz o programa sextas-feiras, dizer o seguinte, dizer, eu em momento algum pedi a vista e havia duas testemunhas lá, não é? Há um equívoco nisso aí, o prefeito tem todo o direito de escolher o seu vice ou a sua vice, é um direito que ele tem, é um direito legítimo que ele tem, agora, só não pode dizer aquilo que eu não disse. Isso ficou claro, acabou e pronto, foi esclarecido. O assunto foi esclarecido, está esclarecido. Toninho, voltando um pouquinho para o São João, você falou aí, falou de Mandacaru, que é de Armandinho, Pingo, enfim, e que ficou de fora da programação. Tony Prefeito, Armandinho e fulô de Mandacaru ficaria de fora, nessa circunstância, e, inclusive, ele também criticou, o Armandinho criticou essa questão aí dos 72 dias de festa, que ele fez os cálculos e que não dá... Trinta e poucos. É, trinta e poucos dias. Trinta e dois. E outra coisa também, Davi Firma, que era ligado a vocês, muito ligado, acabou sendo tirado do São João durante o governo de Zé Queiroz, só porque fez uma campanha para você. Na verdade, eu acho que a gente não deve misturar essa questão da arte com a política, tá? Eu nunca misturei, graças a Deus. Eu nunca, assim como se diz na gíria, né? Nunca mandei queimar artista nenhum, muito pelo contrário. Eu agreguei tudo que eu pude de artistas, né? Em Caruaru. Então, não tem ninguém, nenhum artista que diga. Quando o Antônio Jair foi prefeito, ele não me deu espaço e tal, eu não cantei por perseguição, alguma coisa. Pode até não ter se apresentado em Caruaru alguém, por uma razão ou outra qualquer. Porque, às vezes, o prefeito também não controla tudo, não. Você tem uma equipe toda. E, às vezes, nos bastidores lá, acontece alguma coisa que você não sabe. Eu faço essa ressalva. Mas proibir de contratar A, B ou C, que tem talento, que tem história e tudo. Então, eu digo aqui de público mesmo, né? Falou do Mandacaru, teria seu espaço comigo se eu fosse o prefeito. Se eu estivesse organizando a festa de São João, teria sim. Porque um grupo que sai de Caruaru e ganha um concurso nacional, não é? Não é emissora como a Globo, que a gente tem que respeitar, um programa daquele, entendeu? É uma grife importante. É uma grife importante. De onde é a flor do Mandacaru? Todo mundo pergunta. De Caruaru. Até o nome da banda rima, né? Caruaru, né? Entendeu? Então, isso, pra mim, entendeu? Tony. Isso não vinga, isso não é bom, isso é muito ruim, entendeu? Então, nós temos que respeitar os talentos e agradecer a todos que divulgam a cidade de Caruaru, a festa de São João, que é o maior e melhor do mundo. Olha, duas últimas perguntas. Eu peço que você seja feito Marília e Gabriela, né? Pingue-pongue. É, pingue-pongue, cada hora. Mas ainda pode acontecer a união Toninho e Rodrigo? Mais na frente? A gente não conta com isso, não, né, amigo? Toninho é pré-candidato e tá aí, né? A gente não trabalha esse assunto. Muito bem. Sinceramente. A gente não trabalha isso, a gente respeita, a gente se dá bem, não ficou nenhum mal-estar assim, de não ter cumprimento, de não ter o respeito. Toda gente se encontra, a gente se cumprimenta, seja no São João da Roça, seja onde for. Não ficou, apenas foi um mal-entendido que foi esclarecido depois. Ô, Toninho, ainda pegando o gancho rapidamente nessa daí, que você falou da questão da governadora e a gente tá falando que ela tá vindo muitas vezes pra cá, a governadora pediu pra ter um entendimento. Se ela pedir novamente um entendimento? A governadora deve ser sempre ouvida. É a nossa maior liderança do Estado, especialmente aqui de Caruaru. O convite de uma governadora, entendeu? Deve ser atendido por todos pra ir em uma conversa, deve ser entendido. A governadora é a maior líder, entendeu? E nós nos damos muito bem. E olha que nós fizemos política assim, né? Como opositores. Atversários. Eu fui oposição ao governo dela, mas ela pode falar como foi meu comportamento como opositor. Eu não vou falar aqui, mas ela pode falar, governadora, em uma oportunidade qualquer. Olha, você ainda pensa em vir como prefeito pra Caruaru? Dessa água eu não bebo, desse pão eu não como. Isso em política a gente não diz não. Se eu tiver com sede da água eu bebo, se eu tiver com fome do pão eu como. Olha, o Armandinho tá aqui... Seu saúde ainda e muita disposição, viu? O Armandinho tá dizendo aqui, Tony sempre foi uma pessoa do bem, tá mandando um abraço pra você, o Armandinho da Folha da Caru. Ah, ele tá ouvindo, é Armandinho mesmo? Ah, sim. Um abraço, acaba do chapéu de couro, quem tem medo de besouro não mexe em Mangangá, tenha cuidado. O Nada a Vê, tá mandando aqui também um abraço pra você. Nada a Vê. Isso é... Lá do bairro Petrópolis. Beto? Foi um grande craque de futebol. Grande craque, foi. Os filhos dele não puxaram ele não, né? Só tem um cara que parece com o Beto, o Nada a Vê, jogando futebol. Quem? Beto, porque na frente do goleiro ali, eu nunca vi um cara tão tranquilo pra encontrar uma brechinha e fazer o gol. Não era essa coisa de bater foto não, ele encontrava sempre uma brechinha e putar a bola pra dentro. Beto sempre foi assim. É, os filhos dele não puxaram ele não. Tem um áudio aqui que o ouvinte mandou hoje, oito horas da manhã, eu já ia esquecendo. Ele mandou de novo aqui, só pra gente falar isso aqui rapidinho, vamos ouvir. Cadê o Cabo 1 aqui? Pergunta a Tony Géu, já ouvi aí. Tá saindo não aqui no Cabo 1? Aí, por que na gestão de Raquel? Bom dia, Mário e Renata, tudo bom? Pergunta a Tony Géu aí, por que na gestão de Raquel tá tendo tanto aumento do GNV, certo? Na gestão passada ele aumentava uma vez por ano e às vezes ele diminuía. Por que na gestão de Raquel já tá em quase 100% a mais o valor do GNV? A questão não é a gestão da governadora Raquel Lira. A questão é nacional e internacional, dessa questão do gás. A Copergás não aumenta, nem a governadora autoriza aumento, não é ela que autoriza, não é ela que manda aumentar, nem é a Copergás, entendeu, que deliberadamente aumenta o valor do GNV. Tem uma agência de regulação no estado de Pernambuco, o levantamento é feito, não é, porque a Copergás ela não produz gás. A ARP, né? Ela é, a ARP é a agência, não é? A Copergás ela é repassadora, ela é distribuidora. Então, é qualquer distribuidor e qualquer comerciante, sabe o que eu vou falar aqui. Se ele recebe um produto, não é, que veio com um preço a mais, ele tem que calcular ali o seu lucro, né, e repassar. O consumidor é que acaba pagando. Isso é uma questão de política nacional e internacional, tal, da questão do preço do gás. Você, esse amigo meu aí, ele deve estar lembrado que passou um tempo, hein? Yuri, o nome dele. Yuri, passou um tempo, não é, que a agência não autorizou o reajuste do gás, entendeu, e estava represado o preço do gás lá atrás, entendeu, e que teve um reajuste que foi um reajuste que assustou um pouco. Mas é porque estava represado, a gente não sabe por que isso não foi atualizado, entende? Mas não é culpa da governadora e nem é culpa da Copergás. É uma política nacional com base também na questão de guerra lá fora, demanda de gás que acaba faltando no vento. Teve um período aí, só para encerrar, que a Rússia ficou ali com o problema de mandar gás lá para a Alemanha, para aqueles cantos, todo de um alívio, né? Veja o sofrimento que foi lá, né? O presente da Rússia é complicadinho também. O pessoal que manda o lenha lá, para se aquecer. O Roquinho diz aqui, mande um abraço aí para meu barbudinho. Quem? Roquinho. Oh, Roquinho, um abraço, querido. Agora chega uma mensagem aqui, que ela é altamente surpreendente. A gente ia encerrar o programa agora, mas eu queria que você comentasse. Mário, Tony Geldo tem muito o que contribuir com o Caruaru ainda. Na vida a gente tem referências, na política não é diferente. E ele sempre foi a minha, desde a infância. Um abraço, parabéns pela entrevista, bom São João. Sabe de quem é essa mensagem? Não. Rafie Delon. Ah, Rafie, um abraço para Rafie. Oi, Rafa, um abraço. Estive com o Rafa recentemente, quando da comemoração dos 101 anos da União Beneficente dos artistas profissionais de Caruaru, cujo presidente é Marco Lino, que foi meu treinador de futebol de campo. E eu fui bicampeão com ele dos Jogos Universitários do Interior. Então, tive dois amigos treinadores aqui, continuo meus amigos. Ele foi um e o outro, Capitão Zé Luiz, que foi meu treinador de futsal. Eu fui bicampeão também em futsal, só que no time de futsal eu não tive direito a entrar uma vez, porque o time era muito bom, né? Agora, no futebol de campo de Marco Lino, eu era titular. Então, veja bem. Encontrou o Rafie lá. E Rafie estava presente lá também, né? Um abraço para ele. Muito obrigado, não é? A Rafie foi meu candidato a vice. Porque seus aliados reclamam muito de algumas posições tomadas por Rafie, e seria uma reconciliação? Não, na verdade é o seguinte, não estou dizendo que ele cometeu nenhum equívoco, mas às vezes nós tomamos uma direção que lá na frente nós percebemos que nos equivocamos. Por isso que certa vez eu escrevi, se a vida fosse do jeito que realmente tem sido, isso é um pensamento bom desta parte meu, se a vida, se eu soubesse que a vida seria do jeito que realmente tem sido, algumas das minhas decisões que eu tomei seriam diferentes e com certeza seriam melhores. Entendeu? Então, é isso. Às vezes a gente se equivoca aqui, se equivoca acolá e tal, mas lá na frente a política tem essa facilidade. Lá na frente a gente se encontra. Entendeu? E quando se encontra, rapaz, a gente faz uma reflexão de, puxa, eu perdi tempo, eu me equivoquei e tal. Que bom agora. Eu tenho hoje, posso dizer, Mari Flávia, assim. Eu já passei por muitos perrengues na política de Caruaru, foram batalhas duríssimas no calor da emoção. A gente, às vezes, faz algumas colocações indevidas que lá na frente a gente vem se arrepender por conta da forte emoção. A forte emoção é tão importante no ser humano que um crime cometido, motivado por uma forte emoção, tem atenuantes. Vocês sabem disso, isso é um princípio direito, né? Eu não advogo, mas tive aulas, né, assim que falavam desse assunto, né, porque eu sou advogado, não advogo, tenho o AB, entendeu? Mas aprendi. A forte emoção leva alguém a tomar uma decisão que lá na frente ele vem se arrepender. Então, na política, há fortes emoções que nos levam a tomar uma decisão, a uma palavra mal colocada em dado momento. Isso tudo afasta a gente e depois lá na frente você volta a se encontrar. Então, voltando, eu quero dizer, eu tenho a honra e agradeço a Deus todos os dias. não ter um inimigo político. Se você perguntar, Tom, você tem um inimigo político hoje? Zero. Adversários ferrenhos, sempre eu os tive. Mas nem adversários ferrenhos eu tenho hoje, mas... Isso é uma maravilha, eu agradeço a Deus por isso. Isso é no Estado todo e em Caruaru principalmente. A governadora devia aproveitar, porque eu vi um movimento lá na Assembleia Legislativa o seguinte, quando teve, eu não lembro qual foi o evento, foi aquele que teve uma polêmica com o presidente da Assembleia que abriu o microfone e disse, enfim, eu não me lembro qual era aquele evento ali. Foi a volta dos trabalhos que foi da Assembleia. É, teve ali. E eu fiquei observando, Tony já aparecia um deputado lá, falando com todo mundo, Raquel tem uma dificuldade gigantesca com a Assembleia. Toda semana é um problema ali. Você devia ser o assessor da Assembleia. A articulação. A articulação ali. Eu acho que era melhor do que na Copa Gás. Não estou diminuindo seu trabalho na Copa Gás, mas eu acho que... Eu estou também na Copa Gás. Graças a Deus. Mas na Assembleia eu me dou muito bem com todo mundo e vou lá ajudar também sempre que posso. Agora mesmo, a governadora teve uma grande vitória na Assembleia. Foi a questão ali dos militares. Aquilo foi uma coisa muito boa. Estava mal compreendido aquele assunto, mas foi uma iniciativa do governo do Estado bastante positiva. Bastante positiva. Agora, quem sabe o que tem no caixa é a governadora. Ela sabe o que é que pode e o que não pode. Chegou ao entendimento agora com a educação também. 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 Ali foi uma vitória. Eu estava lá. Uma vitória. Eu vi que você estava lá. Inclusive, parecia o líder do governo. É, conversando com... Ajudando ali onde pudesse. Aquele líder do governo ali, pelo amor de Deus. Mas tem o Isaías, tem o Joãozinho. Joãozinho é o líder mesmo. O Isaías está de faz de conta. Antônio Moraes ajudando muito. E outros lá. O menino, o Lira, de Vitória de Santo Antão. Joaquim Lira. Joaquim Lira. Meu amigo Joaquim Lira. Enfim, muita gente lá ajudando. Eu fui para lá para ajudar também e tal. Porque foi um assunto bom. Foi algo de muito positivo para a polícia. A hora estava mal compreendido, está entendendo? Estava meio politizada a história. Estava meio compreendido. Mas foi a vitória magnífica da governadora. Então, é isso aí. Mas sempre que eu posso, eu vou para lá ajudar. Tony, muito obrigado pelo bate-papo aqui. A paz que pena já vai terminar. De política, de São João, de Copergás, de Governo do Estado. De música. Enfim, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Forte abraço para você. Eu quero agradecer a vocês, agradecer ao nosso querido Adolfo José da Silva e toda a família dele. Que Deus proteja a família. Homenageado do São João. Homenageado do São João e muito merecedor por tudo e pelo que a Rádio Cidade divulga e o trabalho que faz. Aos meus colegas aqui, todos, da Rádio Cidade, meus colegas de rádio. Eu continuo radialista, tá, gente? Eu tenho várias profissões. Uma delas, e a que me honra muito é de ser radialista. Então, agradeço aí pela receptividade, sempre maravilhosa aqui da Rádio Cidade. Agradecer aos meus amigos aqui presentes, todos que foram já devidamente nominados. A você, Mário Flávio, pela intimação. Eu vim quase debaixo de vara, assim. Vocês conhecem essa expressão, não conhecem? Conhecem não? Debaixo de vara, não. De vez em quando, nas mensagens. Mandei uma mensagem desaforada para ele. É, tu... Vim quase debaixo de vara. Debaixo de vara é quando o cara é obrigado a comparecer. Está aqui um jurista aqui, que é Rayan. É, Rayan. Não, eu fui... Eu compareci a tal lugar que o juiz mandou, mas eu fui debaixo de vara. Não queria ir, não, mas... Debaixo de vara. Debaixo de vara é... Vai na dura sorte. Tem que ir, tem que comparecer, né? Então, eu vim debaixo de vara aqui. Para essa entrevista. Mas foi maravilhosa. Quero agradecer a você de fundo do meu coração. Estou sempre à disposição. Às vezes eu não posso comparecer, né? Por conta dos afazeres. Mais uma vez, convidar a todos para logo mais às três da tarde. Aqui no Distrito Industrial. Para a inauguração da Copa G. Aqui no Distrito Industrial. Enfrenta ali, quase a Vita Massa ali. Enfrenta ali, enfrenta ali aquelas indústrias ali. Não é? Vindo da BR, do lado direito, né? E indo daqui da Rádio Cidade, do lado esquerdo. A inauguração da base da Copa Gás. Todos estão convidados. A governadora Raquel Lira vem. Vem para inaugurar e talvez aumentar, assim, anunciar alguns investimentos mais da Copa Gás. Eu acho que você já está sabendo que vai ter mais investimentos. Ah, é porque ele não quer contar para dizer. Não, quem tem que dizer é a governadora. Quem tem que anunciar é a governadora. Não, e a Copa Gás está sempre investindo e tudo. Mas eu não sei o que ela vai anunciar, o que é a prioridade dela e o que é a prioridade do presidente da Copa Gás. Olha, só para a gente sair a última pergunta, para você responder com um nome. Felipe Palencia, pois não. Porque eu tenho desconfiança. Eita, mas é melhor fora do ar. Hein? Não, é melhor fora do ar. Não, está certo. Então você vai guardar esse segredo aí, porque ficou todo mundo ansioso aí, né? É porque talvez a pergunta, ela causa uma confusão conjugal na casa das pessoas que estão escutando o programa. É, então é melhor fora do ar. Qual foi o radialista mais namorador do Caruaru? Não, agora é o seguinte. A quem Deus uniu, não é você, Mário Flávio, que vai desunir. Então pronto, é melhor. Quem foi o radialista mais namorador do Caruaru? Eu não sei não. Porque eu não fui. Eu tenho fora do ar, vou perguntar se foi. Tá bom, então obrigado a todos. A quem está nos ouvindo, meus amigos, minhas amigas de Caruaru da região, mais uma vez, um abraço ao nosso querido Rafi Edelon, ao Nabô Santiago, a Dejá Soares e todos que participaram. Que ouviram o programa, uma coisa sempre que todo cristão tem que fazer, não é? É pensar no bem de todos. Então, a todos os ouvintes da Rádio Cidade, neste momento, que a luz e a paz de Jesus estejam com vocês. Amém. E a misericórdia de Deus. Um abraço a todos, obrigado. Muito bem, continuo ligado aqui na Rádio... Olha, aqui são mais duas mensagens, Célia Barbosa e também Neto da Rua Preta e o Alberto da Rua Preta também. Mas rapaz, perdi a entrevista, o Alberto, pelo amor de Deus, né bicho? Agradecer a todos que estão... É para o Lucas Medeiros. Agradecer a todos que estão aqui acompanhando o Tony. Só lembrando, Alberto, está no YouTube. Volta lá e aí você assiste. Muito bem. A gente volta com mais um Momento Cidade Entrevista na próxima segunda-feira com o pré-candidato lá em... Barra de Guabirado. Não. Deixa eu dizer aqui. Rapidamente aqui, lá em... Espera aí, rapidamente. Olha, já recebi uma mensagem. Sandro Corrêa. Já recebi uma mensagem aqui. Tu quer me lascar, Mário? Eu sei quem é, quem mandou essa mensagem. O namorador. Pronto. Sandro Corrêa, pré-candidato lá em... Deixa eu ver aqui qual é a cidade... Agora vai. É a cidade que tem enchente, né? Ali do... Patriota mandou para mim. Não. Não, ali na... Vamos, André. Xangrande. Xangrande. Pré-candidato em Xangrande. A Xangrande é a terra da senhora. É, forte abraço a todos. Continue aqui na Rádio Cidade 99.7.